Beleza, pessoal? Estamos aqui em mais uma entrevista, na série de entrevistas com as bandas que irão participar do Metal no Vale Festival Online. Hoje, estamos aqui com a banda Monstraff, que tem como vocalista Loiterro, que é um personagem criado por Thunder Delu, um escritor Vale Pareibano, que escreveu uma lenda urbana com esse personagem que não curte muito quem faz coisa errada, não, cara. Se você está aí fazendo coisa errada, se liga, o Loiterro, o Metal no Vale, o Rock do Vale rola aqui. Beleza, pessoal? Estamos aqui em mais uma entrevista com uma das bandas que irão participar do Metal no Vale Festival Online. Tudo bem, minha amiga Ana M. Stephanie? E aí, Paulo? Beleza? Beleza. Hoje, assim, o clima está meio tenso, porque nós estamos aqui com a banda Monstraff, né? Fala a verdade. Fala, galera. Beleza? Anaíma até desapareceu um momento aqui, você viu que a Anaíma até sumiu? Voltei. Ela falou assim, ela falou assim, Mercury, eu sou o Cabreira, rapaz, porque eu sou uma menina muito má quando criança, então eu estou meio preocupada com o Loiterro aí, meio que mirando eu aqui nas redes sociais, cara. Olha, é um prazer, ó, um prazer enorme ter o Monstraff aqui, uma banda nova aqui do Vale do Paraíba. Detonante, curto muito o som de vocês, o Death Metal, a edição José dos Campos, que lançou o primeiro álbum em 2018. E tem, com formação aí, quem, Anaíma e Stephanie? Com J. Luger na guitarra, Ramírez Cortazar na guitarra também, Morales no baixo e Rodrigo na bateria. E no vocal, Loiterro. Loiterro. Loiterro, que é um personagem, né, de um conto aí, de um escritor aí do norte do Vale do Paraíba, o Thunder de Lu, né, que criou esse conto do padre que teve um filho, e esse filho, ele ficou revoltado por várias, questões aí que aconteceram com ele, e ele é vingativo, né? Hoje, o Loiterro, ele, como é que se diz? Ele se vinga das pessoas que fazem coisas erradas, dos pederastas, dos maus. E hoje em dia, o Loiterro deve estar passando facão até nos políticos, contemporâneo, né? Na verdade, Rodrigo? Fala aí. Haja facão pra passar nessa galera. Haja facão pra passar. Inclusive, é o seguinte, vamos tomar cuidado que a gente pergunta pro Rodrigo, porque senão o Rodrigo morre hoje, ali, ao vivo. Né? Não é verdade? Bom, o primeiro álbum foi lançado em 2018, né? Depois vieram dois ciclos, né? Nós estamos falando sobre isso agora há de pouco, né? Dois ciclos. O primeiro álbum, The World Serves to Evil. Quer falar um pouquinho desse álbum? Como é que foi a gravação desse álbum? Como é que foi isso aí? Bom, o álbum foi lançado em 2018, né? Na época, eu ainda não era integrante da banda. O baterista era o Nico, Nico Teixeira, de Taubaté. Sim. E, tipo assim, a captação, a gravação dele foi feita lá no estúdio do Nico, mesmo em Taubaté. Algumas partes no estúdio do Jairo, né? Do guitarrista. E, assim, depois do lançamento, tiveram shows de lançamento, né? Aí eu acho que o Lloyd Preho consegue falar melhor sobre shows, sobre a divulgação, né? Porque é a época que ele participou de tudo isso, no começo. E foi os shows com claustrofobia, com o Crision, com o Nervosa. Lloyd Trejo, como foi participar com essas bandas poderosíssimas do metal aí, nacional? O Monstro Raff, quando a gente decidiu montar, era um projeto que a gente queria fazer um death metal bem enérgico e bem honesto. Aí lançamos o nosso primeiro álbum, The World Service to Eagle, em 2018. Saiu pela gravadora da UFAL Records, da Suécia. E, com isso, abriu um leque muito bacana para a banda, porque algumas bandas já de renome, a gente teve a oportunidade de estar tocando logo de início, que foi nervosa, que foi o Holocausto, de BH, o Crision, a claustrofobia. E tocando com o Disturbing, com o Lock Fist, com o Ancestral Malediction, que está fazendo aí 25 anos aí também. Uma banda foda. Então, a gente já está com o currículo fortalecido em pouco tempo. Agora, a gente está preparando dois singles, Vial Vortex e Bleeding Broken Hips. E já tem um EP engatilhado, já que eu não posso falar o nome do EP ainda, mas será bem... O que que eu não posso falar o nome? Então, aí vem a pergunta. Na Amy Stephanie, aí vem a pergunta. Aí vem a maldição de Loitrejo. Não posso revelar o nome do novo EP. Não posso dar spoiler. Por quê? Não, dá um spoiler. Não está definido ainda? Quando é que é? Está definido, mas a questão é a seguinte. Como a temática dessas músicas e até o padrão dessas músicas está sendo totalmente diferenciado do primeiro álbum. A gente mudou toda a nossa estrutura, porque nós temos aqui o Rodrigo Puzayama, que hoje ele deu uma nova roupagem dentro do Mostraf. Ele trouxe uma nova energia dentro do Mostraf. Então, a gente espera que seja uma surpresa grande. Para quem viu a gente no álbum e vê a gente ao vivo, sabe qual vivo é foda. E esse álbum, apesar de ser um EP, vai trazer muitas surpresas aí. Então, aí você vai. Eu quero fazer uma pergunta também. Esse tempo aí, esse período de pandemia, como é que você tem feito? Para compor, para ensaio? Como é que tem feito? Então, os processos de composição estão todos à distância, né? Ensaios, na verdade, a gente não está tendo ensaio presencial nesse tempo de pandemia. Até porque, assim, a gente não tem uma previsão real de quando vai voltar a ter show, esse tipo de coisa. Então, a gente está focando mais na parte de composição, né? Então, está funcionando da seguinte maneira. O guitarrista me manda algumas ideias no tempo que eu tenho disponível, porque parece que na pandemia a gente está trabalhando mais ainda, né? Às vezes, aí eu consigo, tipo, sentar e produzir algumas ideias, né? Tanto que foi assim que a gente conseguiu fechar os dois singles, né? Que a gente vai gravar e lançar ainda. E o EP inteiro está sendo feito nessa dinâmica também, né? De ser feito à distância. Certo. Por enquanto, né? Enquanto a gente está vivendo nesse... É um jeito. É um jeito. Bacana. E aí, agora em 2020, nós tivemos o lançamento do vídeo oficial, Shield of God, né? Que é muito bacana esse vídeo. Tá no YouTube, vai ficar aqui na descrição aqui, pra galera curtir. E as novidades, velho. Bom, já falamos das novidades antes. Por quê? Porque o Loiterro, apesar de ele ser um ser das trevas, ele deu uma enrolada aí no esquema de falar o nome do EP. Você sentiu isso aí, Naime, Stephanie? É, o Loiterro. Ele quis dar um nome, nós. E não falou o nome do EP, mas tudo bem. Eu não consegui falar o nome do EP. Ele não falou, você viu? Eu queria também perguntar. Eu não ouvi ele falando. Ele está escondendo aí, não quer dar spoiler. Eu queria perguntar também sobre o Nervosa, que vocês tocaram, né? Como é que foi tocar com as meninas, assim, né? Que hoje é grande referência pra muitas bandas. Eu queria saber mais a fundo isso. Como é que foi essa experiência? Não, tocar com o Nervosa, na época, foi bacana porque foi o primeiro show do Mostraf. Foi a primeira apresentação do Mostraf. Experiência. A realidade foi muito grande porque o Nervosa já está no cenário já há muito tempo, fazendo várias turnês pra fora. Então, você tem que entrar bastante centralizado com as coisas pra você... Não vai fazer igual ou melhor, mas, porra, você tocar com o Nervosa no primeiro show é gratificante pra caralho, entendeu? É como se a gente fosse tocar o último show com o Slayer, que nem o Glastrofobia fez, você está entendendo? É uma moral do caralho. Pra quem está começando, é foda. Por aí mesmo. É isso mesmo. Falando aí, Nervosa, Banda Feminina, um spoiler aqui da Metal no Vale, e dezembro, dia 22 de dezembro, estou aproveitando aqui, pra lançar pra galera, que vai rolar o Power Woman Festival Brasil. Bandas femininas, só bandas femininas com vocal feminino, uma banda toda feminina, que vai ser lançada aí pela Metal no Vale, 22 de dezembro, tá? A galera aguarde as novidades aí, que... A mulherada vai dominar. Bandas do Brasil inteiro. A intenção do festival é colocar bandas dos 26 estados brasileiros, uma de cada estado. Está difícil de escolher qual. Tem muitas. São maravilhosas todas. Já está quase prevista, já quase a terceira edição, sem montar a primeira. Mas vai ser muito bacana. Aguardem, aguardem que vai ser muito legal isso daí. Beleza? E muito obrigado pela participação do festival, de vocês, falando mais uma vez sobre isso. E vamos lá, o que vocês estão achando de estarem participando aí agora do Metal no Vale Festival Online, com o Atômica Headline, Brightsterm participando, e várias bandas aí, né? E várias bandas que estavam assim, meio assim, poxa vida, o que nós vamos fazer? E de repente estão indo ao festival. Como está sendo pra vocês? Eu acho que está sendo legal, né? É um espaço de divulgação a mais. É um espaço muito legal também por ter outras bandas de muita qualidade da região, né? E de ter esse intercâmbio, né? De poder trocar ideia, assim, com o pessoal. E de também, quem sabe, voltar a ser um festival presencial quanto antes, assim, né? Então, fica essa expectativa, na verdade, né? Mas, assim, no geral, pra gente é ótimo isso aí, né? Quanto antes melhor. Também torço por isso. Bom, agora é o seguinte, agora vem aquele momento. Marília Gabriela. Marília Gabriela. Do Metal Nacional. A Naime faz o tipo um bate e volta. E, Naime, você vai fazer pro Rodrigo ou pro Loiterro? Pra qual dos dois? Eu tenho a pergunta final pro Loiterro aqui. Agora você vai fazer pra qual dos dois esse bate e volta? Tem que ser uma resposta objetiva. Pra qual dos dois aí, Naime, que vai a pergunta? Ó, eu vou mesclando. Vou fazer um pro Rodrigo e um pro Loiterro. Tá? Pode ser? Beleza. Então, ó, a primeira vai pro Rodrigo. Cuidado com o Loiterro, que ele passa o facão em você, velho. Tá, só pergunta tranquila. Se não, eu vou sair da live de novo. Vou sair. Tá lá. Tá, então vamos lá. Ó, ó, eu acho que ele tá preparando o facão já pra segurar ali, velho. Se você fizer a pergunta errada, eu quero dizer. Rodrigo, qual o primeiro disco de metal, rock, que você ouviu? Primeiro que eu ouvi na vida foi o The Great Southern Kill do Pantera. Uau. Aí, agora pro Loiterro. Qual que foi a primeira música? Isso aí é difícil lembrar, né? Mas uma música... Olha o facão, né? Cuidado com a pergunta. Olha o facão pra você ver. Sabe que quem tá do lado sou eu, hein? Eu sou vocês, hein? Olha lá, ainda não acontece nada. Com você, né? Com ele que tá do lado lá, sim. Sim. Pode perguntar, Maíra. Desculpa. Ah, achei que cortou, então. Qual a primeira música que ele ouviu de metal ou rock? O Loiterro já tem quase cinco décadas. Tem meio século. As bandas que eu ouvia antes eram Judas, Breaking the Law, Black Sava, War Pigs. Dessas bandas da década de 80, 85, assim, digamos. Gostava muito de Hellhammer, Triumph of Death. Gostava muito de Burnham. E Destruction. As bandas que o Loiterro mais tinha afinidade, assim. Aí, legal. Essa é para os dois, na verdade, né? A definição de underground pra vocês. De tocar o underground. Eu acho que o underground, ele é... Eu acho que pensando da maneira... A melhor maneira, da maneira mais simples, é união. União. E artistas. Falou tudo que é o que faz. Pra mim, já o underground ficou lá atrás. Década de 80, 80, que as bandas eram fodas, eram parceiras pra caralho. E hoje, eu vejo um pouco enfraquecido o movimento. Uns vai no show, apoia, outros não vai. Um compra a camiseta de alguém, o outro não compra, mas fica criticando. É muito mimimi do caralho. O cara não sabe o que é tomar cachaça com alho, que nem o meu grande, amado Sidney, eu tomava. O cara quer tomar chevetinho. Chevetinho é o caralho. Ai, meu Deus. Ele tá ficando nervoso. Então, foi o poder da saída aí. Ele tá ficando nervoso e com razão. Entendeu? As vezes, o cara fica reclamando assim, um exemplo disso daí que ele tá falando. Nunca tem nada. Ninguém faz show, ninguém faz nada. Aí rola um puta do show lá da região, com bandas. O cara não vai porra nenhuma. As bandas chegam lá pensando que o pessoal chega lá, tem uns gatos pingados. Você poderia ter um monte de gente. A galera reclama de eventos. A Netflix tá acabando com os shows, né? A Netflix tá acabando com os shows. Vamos armar aqui, ó. Desculpa aí, Loitreiro. Vamos montar metal no Vale Flix, né? Pelo menos aí é só Rock and Roll. Não é não? É o jeito. Loitreiro, agora uma pergunta. Rodrigo, pode falar, pode falar. Pode falar, Rodrigo. Não, o pessoal tava aí em casa, antes de ser obrigação ficar em casa, né? Pois é. É. Quase não sentir a diferença da quarentena. Falou pouco, mas falou tudo, velho. Resumiu tudo, entendeu? Loitreiro, agora eu tenho uma pergunta pra você, Loitreiro. O que significa a vida para Loitreiro? A vida para o Loitreiro, ela significa que sempre o momento que ele nasceu, ele já morreu. Eu tô aqui de passagem. A vida é a morte. É a renovação. E todos aqueles imbecis, hipócritas, pederastas, que usem do seu poder alheio pra se dar bem em cima de certas situações. A minha vingança será uma forma de justiça perante eles. Tá ligado? E olha, e cuidado com a vingança de Loitreiro. Vai ficar aqui os links dos vídeos da banda Monstrafe. Vocês vão prestar bem atenção no que acontece com quem faz as coisas que ele não gosta, que ele não obedece, não faz as coisas que Loitreiro não gosta. Inferno, Loitreiro. O que significa inferno para Loitreiro? O inferno é a minha casa. O dia a dia hoje é o inferno. Tô vivendo aqui, ó, inferno. Inferno de viver com pessoas que acham que é imortais essa porra do caralho de Covid. Eu pensei que ele ia falar... Um no Máscara, outro não. Pensei que ele ia falar que o inferno era a sogra, mas ainda bem que ele falou que é a casa só. Mas não, ainda bem que a casa dele é o inferno. Voltei. É. Por essa... Toda vez que eu vou falar com ele, eu... Pois é, a Anaíba tá se desligando de propósito. Pessoal, foi um prazer estar conversando com vocês. Estivemos aqui com a banda Monstrafe, com o Rodrigo Batera. Muito obrigado, Rodrigo. Loitreiro, muito obrigado. Rodrigo, inclusive, antes que eu me esqueça aqui, um abraço a toda a banda Monstrafe. O pessoal que não pôde estar aí com vocês. Eu sempre esqueço, às vezes, de falar no tempo do restante da banda. Um abraço ao restante da banda. Muito obrigado por vocês estarem colaborando no festival. Rodrigo, quando você encontrar com a Abelha, você fala pra ele que eu estou aguardando a camiseta do Monstrafe. Porque ele falou pra mim o seguinte, que tinha que falar com a banda toda a respeito de uma camiseta. Então, fala pra Abelha que eu estou aguardando essa posição da camiseta. Que ele me fale logo a respeito disso, tá bom? Dá um posto nele na Abelha lá. Abelha de um outro cara. Falando nisso, falando nisso, abração, Abelha. Você é um figura. Ele está me ajudando a montar a segunda edição do festival Metal no Vale, online. Abraço, Abelha, você é um figura. Você é uma das pessoas que eu vou falar pra você, cara. Que você vai ficar aqui, cara, porque você é um figura do caramba. Muito obrigado por vocês participarem aqui. Um abração. Naí, mais alguma pergunta? Vamos lá. A minha já se encerraram, já estão por dentro de tudo. Vamos deixar aí um recado aí pra galera do Vale do Paraíba? Pra galera do Vale, gente? Isso. Bom, acho que o recado é... Todo mundo ficar vivo na quarentena pra curtir os shows depois. Mas tem que curtir de verdade, hein? É isso aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela participação. Valeu. Queria agradecer ao Paulo do Metal do Vale, a Naime, aos verdadeiros Redbangers, Hellbangers. E em breve a gente se vê. Cabeças vão rolar. Só dos tempos. Ui! Valeu. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela participação. Valeu, valeu. Valeu, Naime. É nóis. Valeu. Valeu. Valeu, galera. Valeu. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma